Na aula passada, nós tivemos a primeira parte da professora Helena Sampaio, professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Naquela entrevista, a professora abordou importantes aspectos relativos à história do nosso sistema de ensino superior privado e à sua dinâmica atual, bem como essa segmentação entre ensino público e ensino privado. Hoje nós daremos continuidade, então, a essa conversa com a professora Helena e trataremos alguns outros aspectos também que são muito importantes para o entendimento dessa política brasileira para o ensino superior. Professora Helena, como que é financiado o ensino superior no Brasil, em termos de união, estados, municípios ou fontes privadas, ou seja, várias modalidades de financiamento do sistema? Olha, o setor público, que é constituído pelas federais, estaduais e municipais, municipal eu vou deixar um pouquinho de lado, vamos tratar das federais e estaduais. Elas são gratuitas para os estudantes, então, constitucionalmente, a gente tem essa gratuidade já definida pela Constituição da República, a última Constituição, ela era de fato, mas não era ainda, não constava ainda da carta. Então, a participação das famílias, desse financiamento privado pelas famílias dos estudantes é bastante pequeno, né? A gente tem uma forte presença aí do financiamento público mesmo, eventualmente a gente tem uma participação das fundações através das pesquisas, mas que isso não chega a entrar fortemente no financiamento das instituições, das universidades públicas. Particularmente do ensino, né? E mais, e sobretudo do ensino, ela financia parte, alguma coisa com a pesquisa. Pesquisa, extensão, mas o ensino. Extensão, mas o ensino, a graduação, ela passa ao largo do ensino mesmo. E nós temos algumas iniciativas muito pequenas, que são, eventualmente, aluguel de uma sala, então, isso não chega, a gente coloca, acho que nem 1% do montante do financiamento. São fontes significativas para o financiamento. É, a fonte pesada mesmo é o Estado, né? São os recursos públicos, as estaduais, os governos estaduais e as federais do governo federal. Isso também cria um problema para as universidades estaduais de estados mais pobres, né? Eu lembro que há cerca de 20 anos nós fizemos uma pesquisa sobre as universidades estaduais no Brasil e nós fomos entrevistar os reitores, lá pelo NUPES, Núcleo de Pesquisa de Ensino Superior da USP, e fomos entrevistar os reitores, enviamos um questionário, um questionário sobre exatamente a composição do financiamento dessas instituições e tal, e nos surpreendemos que uma universidade estadual, eu não vou citar o Estado, mas o orçamento anual dela era mais ou menos o que a USP gastava com o gerador lá da física nuclear em 20 dias de funcionamento, né? Então, só para dar ideia, né, de quanto a dimensão desse financiamento público, né? Nós estamos... e era uma coisa que nos espantou muito na época e que a gente não tinha noção, né, dessa dimensão dessas instituições. Eu tive uma experiência semelhante também do governo estadual, nós fizemos uma pesquisa relativa da administração de uma universidade estadual e nós percebemos que além dos recursos tenham sido muito poucos, ao final de cada exercício, apenas 12% do que era prometido era repassado para a própria universidade. Além desse... Além de ser pouco, não era repassado. Não era repassado. Claro, tem enfrenta... Isso faz com que a instituição mingue, né? Exatamente, exatamente. Você tem... Esse modelo, na verdade, aproxima esse modelo de financiamento público e em alguns países ele chega, né, estou pensando França, Inglaterra, Grã-Bretanha e tal, ele fica na ordem de 60% a 70% o financiamento público no montante do orçamento das universidades desses países. No Brasil ele chega a ser superior a isso, né, essa proporção. E também a questão das fundações, elas são muito confusas, a gente não consegue ter muito acesso, né, realmente ao impacto disso mesmo no financiamento da pesquisa. O que a gente sabe pelos dados da FAPESP aí é que a parceria com o setor privado, ela é um pouco... com as empresas, né, na área de tecnologia, inovação, é um pouco pequena também. Então, basicamente, é o financiamento público. No setor privado, claro que é a mensalidade, né, os alunos pagam as mensalidades, as famílias e é bancado com um recurso privado das famílias, né. E agora a gente tem a grande novidade. Só para orientar meus alunos, é aquele tipo de financiamento que é baseado na contribuição e a retribuição do serviço, ou seja, o serviço que o usuário, no caso o estudante recebe, é ele que paga. É ele que paga. Na verdade, ele está comprando um serviço ali da instituição, né. As mensalidades são... correspondem a esse serviço adquirido nas instituições. O que a gente tem, então, é basicamente, vem daí e agora a gente tem a novidade, né, que é o financiamento público para alunos matriculados em instituições privadas, mediante dois programas, o Prouni, né, e o Fies, né, que o Fies é o Crédito Educativo. Então, é interessante hoje, professor, observar o peso que esse financiamento público tem para as instituições privadas de ensino superior, né. E que qualquer mudança, movimento no sentido de restringir ou limitar ou ter mais controle sobre o repasse desses recursos, né, para as instituições privadas, como você já cria um grande alvoroço entre os empresários da educação, né. Hoje, é uma coisa... é uma quantia muito grande mesmo. Cerca de... eu acho que 30% hoje quase do alunado do setor privado recebe financiamento público. Então, nós temos um... uma coisa meio estranha, né. Não que isso seja o financiamento público para a instituição privada, seja uma jabuticaba, né. Ele existe em outros países, mas funciona de outro modo, né. Não vai direto para a instituição, mas a bolsa é do aluno. Enfim, você tem outras formas aí de gerir esse financiamento. Porque os recursos do Prouni, eles provêm de um incentivo fiscal... Exatamente. ...que é dado a... Exatamente. É recurso direto na veia das privadas, né. Porque todas aquelas... elas passam a ser isentas, né, das contribuições fiscais que deveriam ser por ter finalidade lucrativa, né. A princípio, o Prouni seria voltado, era uma forma de repassar recurso público para as confeccionais, que são isentas, né, dessa contribuição. Mas que daí, por lobby, por pressão do próprio setor privado, acabou abacando também as privadas com fins lucrativos. E a contrapartida é o seguinte, você adere ao programa, o Prouni, tem que corresponder ali, tem alguns critérios e tal, e você é isento, né, da contribuição... ...fiscais, né, de todas as contribuições fiscais. Então, realmente, isso é uma coisa muito interessante. Agora, o Prouni, efetivamente, aumentou o acesso, ajudou a aumentar o acesso ao ensino superior. É, ele não cresce tanto como o FIES, viu? Ele está meio estagnado. E ele está estagnado porque ele exige aquele número mínimo de pontos que o aluno deve fazer no Enem, que é o 450 pontos no mínimo, para ter acesso à bolsa do Prouni. Então, isso já limita, né, ele não cresce tanto quanto, por exemplo, o FIES, que até recentemente, né, a última resolução agora foi exigir também que se aplique ao FIES um desempenho mínimo do estudante, mas o FIES cresce disparadamente mais do que o Prouni, pelo menos nos últimos... A diferença é que o FIES, então, é o crédito para o estudante, né? O FIES é mais quem vai para a universidade, vai para a instituição. Ele não é dono, ele não pode pegar o FIES... Quem faz o financiamento é a instituição, né? E tem um dado interessante, professor, que a instituição, para ter acesso ao FIES, ela tem que aderir o Prouni. Ah, sim. Tá, eles vinculam, né? Mas, realmente, o FIES é o grande motor aí dessa expansão, sobretudo desses grupos empresariais, né, porque ele cresce, ele atinge populações muito distintas, né? O alunado é muito heterogêneo, muita gente já é trabalhadora, né, que já está no mercado de trabalho e agora com essa limitação dos 450 pontos e outras restrições de qualidade, realmente isso está afetando muito aí os empresários do setor privado que estão se mobilizando para tentar minorar um pouco a perda que, sem dúvida, terão com essa nova limitação. Professora, do ponto de vista do ensino público, quer dizer, os recursos do Estado, União, Estado, do município, que financia, vamos dizer assim, esse grande segmento da nossa educação superior, eles atingiram o limite? Nós temos perspectivas de ampliar a oferta pública tal como ela existe hoje? Não, não dá, né? Nesse modelo que nós temos de educação superior é quase impossível, né, professor? Porque o nosso modelo de ensino superior público é esse modelo único de universidade que reúne pesquisa, extensão, temos algumas FATECs, algumas iniciativas, mas o que move, né, o nosso ensino público, modelo, referência, é esse modelo único de educação superior. E é impossível você fazer um atendimento de uma demanda de massa, que cada vez cresce mais, apesar agora que a gente está tendo também uma segura lá no ensino médio, que está freando um pouco o crescimento, mas é impossível você ofertar esse modelo único de ensino superior para a massa da população, né? Universidade de pesquisa, universidade, e isso é uma grita também dentro do setor público que quer manter esse modelo, né, e o que precisa é diversificar. A gente poderia ter uma oferta maior de educação superior pública, né, pós-secundária, com colégios, com, enfim, ensino tecnológico, quer dizer, você ter uma grande variedade de formação superior, né, agora, querer que o nosso modelo de ensino único, né, ensino, pesquisa e extensão vá para a massa aí da população, e até porque nem todo mundo quer entrar numa universidade de pesquisa, né, você pode ter outros modelos aí, com comitantes. Eu acho que é impossível, né, não há dinheiro que dê para esse modelo, né, em nenhum lugar do mundo a gente tem essa... Temos para sistemas muito pequenininhos, né, países pequenos, mas na quantidade brasileira aí... E hoje, professora... Estão cada vez mais diversificando, né... Por causa da Coreia... Exato, Coreia, Índia, a Rússia, né, a gente tem uma diversificação muito grande aí desses modelos, de modelos de ensino superior, e no Brasil a gente ainda está atado nesse modelão aí dos anos, né, do final dos anos 60, né, e como se fosse a verdade, a única coisa boa do mundo, né, E sempre considerando o setor público, as universidades federais, as universidades municipais e estaduais são muito heterogêneas, né, e a gente tende a falar olhando sempre o nosso próprio umbigo. É, e a gente sempre fala das melhores universidades. Das melhores, a gente sempre pega o modelo, a UFRJ, a Federal de Minas Gerais, a USP, a Unicamp, Federal do Rio Grande do Sul, né, mas vamos, vamos, Federal de Pernambuco, mas vamos ver, não vamos, né, só para... A gente poderia dizer que essa rigidez do modelo de expansão das públicas favorece a expansão do ensino privado? Ah, sem dúvida, sem dúvida, é aí que nasce a tal da complementaridade, que esse setor privado, ele foi descobrindo os nichos, né, ele diversificou as carreiras. O que a gente tem agora é uma tentativa, o Reúne, né, falar um programa federal de ampliação do número de vagas nas universidades federais, ele busca atender um pouco isso, né, o sistema de cotas, né, tenta corresponder, mas por mais que cresça, ainda está muito limitado, né, um crescimento ainda insuficiente, tendo em vista a demanda de mercado. Do seu ponto de vista, professora, quais são os grandes problemas de acesso ao ensino superior no Brasil que ainda não foram removidos por políticas públicas? Por exemplo, a senhora falou na política de cotas, né, que, vamos dizer assim, ajudou muito ao acesso de certas categorias da nossa população para entrarem nas universidades. O que falta para melhorarmos o acesso? Uma política para a educação básica. Eu acho que o nosso gargalo está aí, né, hoje, se a gente começar a pensar os grandes números, né, o percentual de jovens de 18 a 24 anos que concluem ensino médio ainda é muito pouco no Brasil, né, E isso é que amarra, né, hoje nós estamos com 20% só de jovens entre 18 a 24 anos no ensino superior no Brasil. 20% é pouco. E qual é o problema? A grande maioria nem chega no ensino médio, né. Então, também, a gente tem que repensar essas políticas de cota desde o início, né, quer dizer, não, não, mas pensar como é que o... Ampliar o acesso, não se limitar a uma política de cota no ensino superior. Claro que elas todas são muito bem-vindas, são importantes, mas elas não resolvem o problema, né. O nosso problema são aqueles jovens que nem sequer chegam a concluir ensino fundamental, né. A gente ainda está fazendo cota para uma parcela muito restrita da população. É uma coisa que nós temos falado aqui no curso também, é que as políticas públicas, elas têm as suas funções aparentes, manifestas, né. Por exemplo, uma política de acesso à universidade é aquilo, as pessoas estudam, querem ir à universidade. Mas também tem certas funções latentes. Um bom ensino superior não serve apenas para os estudantes, serve ao país. Quer dizer, uma população bem educada tem uma contribuição para o desenvolvimento do país muito maior do que uma população pouco educada. Sim, sim. Quer dizer, essas funções, vamos dizer assim, funções latentes, o nosso sistema de ensino superior tem exercido? Eu acho que quando você tem uma educação básica de péssima qualidade como a que nós temos, absolutamente excludente, né, porque ela vai colocando para fora os jovens, né, eu acho que não. O que a gente tem hoje é uma expansão muito da faixa etária acima dos 24 anos. Eu acho que está melhorando, professor, eu não quero ser tão pessimista, né. A hora que a gente falou, nossa, nós dobramos a nosso, em 10 anos, dobrou a população de ensino superior, o número de matrículas. Claro, você tem, ah, é de má qualidade, de má qualidade, mas é melhor que nada, né. Agora, é um custo muito alto, né, é um custo, qual o impacto disso, né, tanto do, há estudos sobre, por exemplo, a questão da mobilidade. Nós estamos criando um sistema extremamente estratificado, né, então, claro, que são pessoas mais educadas, mas até que ponto esse diploma de ensino superior será suficiente para ter uma certa mobilidade na pirâmide social? Não sabemos, né, ou se, ou uma função que antigamente podia ser desempenhada por alguém apenas com ensino fundamental, hoje já se exige ensino superior, né. E as carreiras são diferentes, as formações são diferentes. Então, a gente tem, assim, muitos desafios aí pela frente e eu acho que não dá mais para pensar em termos de público e privado. Eu acho que a gente tem que fazer aí uma política de ensino superior tentando ver toda essa heterogeneidade do sistema, aproveitar essa heterogeneidade e fazer uma política que compreenda a diversificação da oferta, do tipo de educação, do tipo de ensino, né. E eu acho que isso seria mais conveniente do que a gente ficar sempre insistindo no nosso modelo de universidade pública, de ensino, pesquisa. E esse modelo, não é para acabar com esse modelo, não, ele tem que ser mantido. Mas ele vai ter uma função, ele tem uma função dentro do sistema e nós temos outras funções que temos que garantir, né. Muito bem, professora. Eu gostaria de agradecer os seus ensinamentos, essa entrevista maravilhosa que a senhora nos deu e confirmava já a razão do nosso convite. A senhora é uma das melhores especialistas brasileiras em ensino superior privado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto